Olá, tudo bem? A gente vai fazer uma prática de vinyasa yoga. Vamos começar com uma prática de pranayama, tá? Então, você pode sentar em uma postura que você acha confortável, com as suas pernas cruzadas. Você pode também optar em colocar uma almofada embaixo do seu bumbum, tá? De maneira que fica mais confortável pra você. Pousa a sua mão esquerda no seu colo, a sua mão direita em cima e os seus polegares vão se tocar. Ajusta o seu ombro, deixa ele um pouquinho lá pra trás e o seu queixo fica paralelo ao sol. Fecha os seus olhos por alguns instantes e nesse primeiro momento, você faz uma inspiração profunda pelo seu nariz e solta o ar pela boca. Inspira profundo pelo nariz e solta o ar pela boca. Agora você vai se concentrando mais na sua respiração nasal. Vai observando o caminho que a sua respiração faz. Inspirando, você observa o seu diafragma descendo, o seu peito se expandindo, passando o ar pelas suas costelas, expandindo as suas costelas, crescendo o seu ombro. E ao exalar, observa o caminho contrário. O ar vai descendo, você vai sugando o seu abdômen pra dentro. Então, novamente, inspira. O abdômen vai lá pra fora, expande o peito, expande as costelas. Ao exalar, você vai com o abdômen lá pra dentro. Você vai ficar nessa respiração pelo menos uns cinco ciclos, tá? E depois, na hora que a gente começar a prática, vocês vão utilizar a respiração Pranayama Ujjayi. Onde você inspira pelo nariz. E na hora de você soltar o ar, você vai passar o ar por trás da sua glote. Seria mais ou menos assim, como se você fizesse aquele barulhinho. Você sente o ar, passa aqui por trás. Pode fazer, no primeiro momento, com a boca semi-aberta, só um pouquinho aberta, só pra você perceber o barulhinho que sai, tá? E perceber essa respiração. Depois, que você já tiver acostumado, você faz com a boca fechada, tá bom? Vamos lá, então. Vai passar pra quatro apoios. Vai colocar as suas mãos embaixo do seu ombro. E o seu joelho embaixo do seu quadril. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer o movimento do gato. Que é pra você soltar a sua coluna e despertar o seu corpo, tá? Inspira, ó. Abra o seu ombro, olha lá, abra a frente. Solta o ar, o queixo vai dentro. E a sua coluna vai lá e direção ao pé. Importante, observa você massageando a sua coluna. Trabalhando vértebra por vértebra. E nesse movimento, você já coloca a sua respiração de ar. Inspira. Solta o ar. Com a distribuição da sua coluna. Observa se o seu ombro tá bem distante da orelha. Sem colocar tensão no seu cervical. Solta o ar. E volta. Você só fica nesse asana por cinco respirações profundas, tá? Sempre observando cada partezinha do seu corpo e trabalhando a respiração junto com o movimento. Daqui, a gente vai seguir pro lado muca. Então, mantém essa linha, essa distância. Você vai inspirar pra ativar o seu corpo. Ativa os seus pés atrás. E ao exalar, você leva o seu quadril entrando em lado muca. Lembrando que aqui o foco é o seu quadril estar em direção ao teto, tá? Então, observa se o seu abdômen está próximo da sua coxa e se o seu pescoço está relaxado. Não é necessário que os seus calcanhares topem no chão. Mas sim que o seu quadril fique lá no alto. Se você não conseguir tocar, flexione o seu joelho, mas mantém a amplitude do seu quadril. Aqui você vai permanecer cinco respirações também. Após a quinta respiração, você vai elevar a sua perna direita e vai trazer o seu pé direito, ó, entre as mãos. Tá? Trouxe o pé direito entre as mãos. Aline a sua coluna, aproxima as suas escápulas. Ativa o seu abdômen e a perna de trás. Suba o seu abdômen para dentro. E aqui você está na postura do corredor. Então, observa a sua postura, respira. Lembrando que a gente vai fazer para um lado e depois a gente vai repetir para o outro lado, tá? Então, cinco respirações no corredor aqui e depois você vai fazer cinco respirações também no outro lado. Tá bom? Daqui você vai transferir o peso do seu corpo na sua mão esquerda, vai apoiá-la no chão. E na sua próxima inspiração, você vai abrir o braço, ó, e olhar para a sua mão direita. Mão direita ativa, tá? Mantém. Mesma coisa. Cinco respirações aqui. Depois, você desce o braço e mantém mais um pouquinho, cinco respirações. Aí, voltou. Desce a mão, volta novamente para o corredor. Vai inspirar, vai elevar os seus braços, ou menos as suas mãos, entrando lá no deverú. Aqui, você tem a opção de deixar o seu pé girado lá para cima ou 45 graus no solo. Qual que é o foco? Seu quadril está botado para frente. Então, cinco respirações aqui. Mantém. Respira. Quando completar as cinco respirações, você vai descer os seus braços e vai vir aqui em Samastit. Uma vez, o seu queixo paralelo ao solo. Lembrando que você vai repetir a mesma coisa, a mesma sequência para o outro lado, também com cinco respirações. Aqui, depois que você entrou em Samastit, você vai flexionar as suas pernas, vai elevar o seu braço, inspirando, olhando lá na direção das suas mãos, entrando em Utkatasana, a postura da cadeira. Observa se o seu joelho não está avançando a linha dos seus pés, se você está ativando o seu calcanhar. Aqui, a mesma coisa. Observa também para não colocar a tensão nos ombros, ó. Encaixa o ombo, encaixa a escápula e mantém. Cinco respirações. Desce. Voltei em Samastit. Perfeito. Agora, a gente vai entrar e vira para a Graça na 3, que é a postura do Guerreiro 3, trabalhar um pouquinho de equilíbrio. Então, os pezinhos lá na frente. Você vai inspirar, ativando agora o seu pé direito. Vai tirando o pé esquerdo e elevando os seus braços. Aqui, ó. Ativa o pé esquerdo lá atrás. E aqui você vai ficar também cinco respirações. Olhando lá na sua mão, ativando a sua coxa embaixo e mantendo o seu quadril girado para baixo, tá? Cinco respirações aqui. Vai voltar. Lado direito, lado esquerdo. Tudo bem? Voltamos lá para a frente do nosso tapetinho. Aqui, a gente vai fazer agora uma vinhaça. Então, seria o Surya Namaskar A, a salvação ao sol, como todo mundo já conhece. Pés unidos em Tadasana, braços ao lado do seu corpo. Vai inspirar, elevando os seus braços, olhando lá no seu dedão. Exala, entre em Tadasana, ó. Beste com as mãos lá do lado dos seus pés. Se você não conseguir alcançar, flexiona o joelho, tá? Olha lá no seu joelho, inspira, abre o peito, edifica a sua coluna, olha a frente. E dá um passo bem grandão, ó, com a perna direita, perna seca, em prancha. Aqui, ativa bem as suas mãos, mantém o seu abdômen contraído e observa para você não afundar a sua lombar, tá? Suba o abdômen, mantém. Mesma coisa, cinco respirações aqui. Daqui, a gente vai passar para a prancha lateral. Então, você pode optar em fazer ou com a mão, ó, transfere o peso para a mão esquerda, gira, olha para a sua mão direita. Se para você tiver um pouquinho puxado aqui, você vai fazer com o seu antebraço. Mesma coisa. Aqui, pensa que tem um fiozinho, ó, tracionando o seu quadril lá para o teto. Não deixa ele cair, sustenta. Cinco respirações. Isso você vai fazer também, do lado direito e do lado esquerdo. Então, entrou em prancha, cinco respirações. Virou na lateral, cinco. Volta da prancha, o outro lado, mais cinco respirações. Vamos sentar, que eu acho que vocês já devem estar meio cansadinhos. Estende as suas pernas. Aqui, importante, ó, observa o seu quadril. Cuidado para você não fazer isso daqui, tá? Então, ó, cresce a sua coluna, encaixa a escápula. Se necessário, põe a mãozinha lá no seu bumbum, puxa para trás mesmo. Deixa a coluna bem retinha. Ative os seus pés, vai inspirar elevando os seus braços. Solta o ar e vai lá na frente. Aí. Nesse movimento, o que é mais importante? O seu abdômen se aproximar da coxa, tá? Não você tentar atirar no pé. Isso não é necessário. Cada um vai ganhando, vai conquistando a sua flexibilidade com o tempo. Então, inspirei, soltei. Consegui chegar aqui, ó. Cinco respirações. Feito isso, vou deitar, que é a melhor parte. Deitou. Braços do lado do seu corpo. Pernas paralelas, mas com os joelhos próximos. Você vai inspirar ativando os pés. A sua mão e a parte posterior da coxa. E vai elevar o seu quadro. Mantenha aqui também cinco respirações. Inspira, solta. Sempre ativando o seu glúteo, posterior da perna. E mantém. Acabou cinco respirações. Desce devagar. Une os seus pés. Ativa a perninha lá em cima, ó. Como se fosse uma invertida. Mas essa daqui é um pouquinho mais simples. Mas a gente está fazendo o mesmo trabalho. Que é mandar o fluxo sanguíneo lá do pé para a base, para a nossa cabeça, tá? Cinco respirações. Conclui os cinco. Vai descer os seus pés. Vai estender a sua perna. E vai para a nossa amada chavasa. Vamos se ver. Relaxa. Relaxa as pernas e os braços. E nesse momento você respira. Continua essa respiração de jai. Aproveita para fazer suas visualizações. Trabalhar os seus chakras. Suas afirmações. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham gostado. Depois vai ter mais. Muito obrigada. Namastê.